Vou te jogar no meu mundo Onde você possa me encontrar Vou te jogar no meu mundo Sei que você vai até gostar Do dia em que você quiser voltar Pode ser que eu possa estar Bem pertinho um segundo Talvez no toque do meu celular Você venha me escutar E um pouquinho disso tudo E você vai me procurar Vai ser fácil me encontrar Posso até te fazer sonhar Então vem Vem E você vai me procurar Vai ser fácil me encontrar Posso até te fazer sonhar Então vem Vem Vou te jogar no meu mundo Eu vou fazer você viajar Vou te jogar no meu mundo Eu vou crescer pra poder te amar Então é só você me avisar Posso te fazer voar Com você eu posso tudo É só você dizer aonde está Que eu venho te jogar De cabeça no meu mundo E você vai me procurar Vai ser fácil me encontrar Posso até te fazer sonhar Então vem Vem E você vai me procurar Vai ser fácil me encontrar Vai ser fácil me encontrar Posso até te fazer voar Então vem 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 Vou te jogar no meu mundo Vou te jogar no meu mundo E você vai me procurar Vai ser fácil me encontrar Vai ser fácil me encontrar Posso até te fazer voar, então vem, vem Vou te jogar no meu mundo 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 Vou te jogar no meu mundo